Sextou. Sextou, mas essa sexta-feira é diferente. É véspera. Véspera de Grenal. Até aconchega aí que a gente vai conversar sobre o Inter e sobre o Clássico de amanhã. Grenal amanhã, 4 horas da tarde, sábado bom, sábado de sol em Porto Alegre, a capital, Gaúcha. Vamos lotar o Berahil, né, minha gente? Vamos lotar. Expectativa de 50 mil por aí? Tem que lotar. Diazão em Porto Alegre, clássico, que vale muito para nós, colorados. Estamos tentando aí uma vaga direta na Libertadores. E para o Grêmio, que está recém querendo se recuperar aí dos tropeços que teve, né? Bastante assunto aqui para a gente conversar sobre o Grenal. Acho que é tudo sobre o Grenal, né? Tudo sobre o Grenal. E fica até o final, porque no final é o melhor. Mano a mano. Fazer o meu mano a mano. Está todo mundo fazendo. Eu vou dar o meu palpite também no final do jogo. No final do jogo não, porra. No final do vídeo, caralho. Enfim, pessoal, já se inscreve nesse canal aqui, que tem bate-papo toda segunda, quarta e sexta, oito horas da noite. Ah, mas não tem vídeo. Só não tem vídeo quando eu tenho que estudar, quando eu tenho alguma coisa que eu não possa gravar. Mas aí eu aviso vocês, eu deixo todos os comunicados sempre na aba comunidade aqui no canal. Então é muito importante que você, além de ser inscrito, tenha ativado o sininho das notificações. Porque eu posto um comunicado lá na comunidade falando, ah, não vai ter vídeo de atal, tu fica por dentro. Entendeu? A notificação chega no teu celular. Fechou? Fiquei um tempinho fora, porque eu enfrentei aí um período de provas e também a data FIFA, né? Como eu falei, sem jogos do Inter, sem bate-papos colorados, obviamente. Bom, pessoal. Eu estou feliz, eu estou ansiado, ansiou. Eu ia falar ansiado, puta que pariu. Ansioso para esse clássico. Esse clássico vai ser muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Ai, pena por eu não poder estar no Beira Rio. Sou de Bagé, para quem não sabe. É, Bagé. O meu time, o meu time municipal aqui da cidade, que derrotou o Inter pela primeira vez no ano. O Guarani de Bagé. Meu time aqui da cidade onde eu moro derrotou o Inter pela primeira vez. Ou melhor, a primeira derrota do Inter no ano foi para o Guarani de Bagé. Meu time aqui da cidade. Me orgulho muito, tá, de ser torcedor do Guarani. O Guarani é gigante, bicampeão estadual, vai estar na Copa do Brasil agora, se Deus quiser. E já temos na Série D, cara. Na Série D, a gente está no campeonato. Respeitem o Guarani. Respeitem o Guarani, tá? Respeitem o Guarani de Bagé. Respeitem. Enfim, pessoal. Vamos falar sobre assuntos que não interessam. Vamos falar sobre Inter e clássico Grenal. Bora, então. O Inter tem três notícias maravilhosas. Um recado. O meu canal não é canal de informação. É canal de bate-papo. Eu pego os assuntos e bato o papo aqui com vocês, demais colorados. Tá? Então, tudo que eu passo aqui já foi passado por jornalistas há um bom tempo. Eu só pego as informações, as notícias e eu repasso e debato aqui com vocês, tá? Então, tudo que eu vou falar aqui não é nada que vocês já não saibam. Daqui a pouco tem alguém que não sabe de alguma coisa. Mas, enfim, voltas. É, o Inter tem três notícias maravilhosas. São as voltas. Voltas de Borré, Fernando e Rojo. Cara, só de a gente ter o Fernando em jogo, a gente já não vai ter o Thiago mais. Só de a gente ter o Fernando já faz uma diferença absurda neste meio de campo internacional. E o Borré é o nosso centroavante querido amado do Camisa 9, que está fazendo os gols do Inter e está de volta também. O Borré se recupera rápido, né? Ele não tem dificuldade para se recuperar. Outro atleta aí que está de volta é o Roger, o Rohel. Rohel, né? Rohel. Estava Dodói. O Inter ia começar com o Clayton Sampaio ao lado do Vitão, mas não vai mais. É o Rohel. Rohel. Só tem um problema. O rendimento do Vitão cai muito quando ele joga pelo lado esquerdo, né? Que é o caso do Grenal. Mas aí eu prefiro entrar com o Rohel do que com o Vitão. Ou melhor, Rohel do que o Clayton Sampaio. Porque entrando com o Clayton ou com o Rohel, o Vitão de qualquer maneira vai jogar pelo lado esquerdo. Então entre merda e merda, porque o Rohel não é bom jogador, assim, na minha opinião, eu fico com o Rohel. Que não é tão ruim quanto o Clayton. Mas tem potencial para melhorar o Clayton Sampaio. Enfim, Borré, Fernando e Rohel de volta, então. Ah, primeiro jogo pós-lesão. Serão titulares? Sim, serão titulares. Borré não tem como não ser titular. Fernando nem se fala. E só a questão da zaga, repetindo. Entre Clayton e Rohel. Rohel. Isso daí é eu, o Roger, qualquer ser humano que tenha cérebro, pensa assim. Então Borré, Fernando e Rohel de volta. Os três serão titulares absolutos do time do Inter. Os demais continuam, tá? O time titular segue o mesmo. Com essas três voltas confirmadas no time titular, a gente já tem a escalação confirmada. Então eu vou falar aqui sobre mais um assunto. Depois eu vou passar a escalação. Não é a provável escalação, é o provável time. É o time, é a escalação, tá? Temos um desfalque. E vocês sabem quem? Um jogador que está se destacando muito com a camisa do Inter. Seja marcando gol, seja dando assistência, seja criando chances de gol, né? Seja participando de gols, pisando na área, sendo participativo. É craque. É o nosso camisa 29, que atua como um 8 na atualidade. Tiago Maia será desfalque. Ele tomou o terceiro cartão amarelo na última partida contra o Corinthians em Itaquera e cumprirá suspensão. Suspensão contra o Grêmio. É isso, né? É. Ah, quem vai substituir? Roger confirmou. O substituto imediato de Tiago Maia é Bruno Henrique, que tem as mesmas características. Obviamente não é melhor o Tiago Maia. Bruno Henrique não amarra a chuteira do Tiago Maia. Mas o Bruno Henrique é o jogador com as mesmas características. Mesma posição, mesma função também, tá? Não é aquele volante protetor de zaga, né? No caso é o Fernando. É um camisa 8, um segundo volante. É ele que joga por dentro com a Lampatrick e pisa na área para ser participativo nas criações de jogadas. Sai muito bem, faz gol e dá assistência. É isso daí, é esse tipo de atuação que a gente espera do Bruno Henrique no Grenal. Fechou? Agora vamos à escalação. A escalação confirmada do Inter. O time confirmado tem Rocher no gol. Bruno Gomes, Rogel, Vitão, Fernabei. Fernando, Bruno Henrique, Gabriel Carvalho, Alain Patrick, Wesley e Borré. Gabriel Carvalho ou Tabata? Estava muita gente fazendo essa especulação. Se é o Tabata ou se é o Gabriel. O Gabriel entregou aquele gol para o Yuri contra o Corinthians? Sim, mas o moleque é craque e tem que deixar ele jogar. Gabriel Carvalho será titular? Sim, contra o Grêmio. Mas eu sou muito fã do Tabata. Por exemplo, se o Gabriel não jogar tão bem no primeiro tempo, na minha opinião já dá para pôr o Tabata. Por quê? O Tabata, ele se encaixou perfeitamente. Eu acho que eu posso dizer perfeitamente no estilo de jogo do Roger Machado. É um meia direito que pega a bola, avança para o lado do campo e tem um cruzamento perfeito. Na medida. Seja lá para quem estiver na área. Sai gol. Então o Tabata é um baita jogador que eu acho que deve sim entrar no segundo tempo e ter bastante minutos. Jogado contra o Grêmio. Bom que ele já joga o clássico, vê como é que é. Sou fã do Bruno Tabata. Mas começa o Gabriel Carvalho. Alguém que está no banco poderia ser titular? Acho que não, né? Oxê, nosso goleirão. Bruno Gomes. Cafu Gomes, né? Tá jogando muito na lateral direita. O Rio e o Vitão, não tem o que discutir. Ribeira na B. Fernando e Bruno Henrique. Fernando, primeiro volante. Camisa 5. Bruno Henrique, segundo volante. Camisa 8. Gabriel Carvalho, aberto para o lado direito. Alam Patrick centralizado na meiuca. Wesley, aberto para o lado esquerdo. Na frente, nossa referência no ataque. Ele que tem que aparecer para cabecear uma bola, fazer um gol, pegar um rebote. Qualquer coisa. Marcar o gol contra o Grêmio. Falou um pouquinho sobre tabela de classificação. O Inter se encontra na sexta colocação com 46 pontos. Se o Inter ganhar, vai 49. 49 contra não, porra. É menos 3, 46, correto? 46 pontos o Inter se encontra na sexta colocação. Se ganhar, vai para a quinta, não porque o São Paulo patrolou o Vasco. Lá no Campinas, né? Estádio do Guarani de São Paulo. 3 a 0. 2 do Lucas, baita jogador. E um do Luciano, baita jogador também. Então, com essa vitória de São Paulo... A gente tem que secar muito o São Paulo e o Flamengo nessa reta final. Muito. Eu já vou falar sobre isso. Então, com essa vitória de São Paulo, se o Inter ganhar, segue na mesma. Fica aí na sexta colocação com 49 pontos, né? Se ganhar, sexta colocação, 49 pontos. Um a menos do São Paulo, que tem 50 na quinta colocação. Ah, João Pedro, se empata... Em caso de empate ou de derrota, depende do Bahia. Bahia pega o Cruzeiro, temos que torcer por um empate aí. Um pontinho para cada um está bom. E uma vitória obrigatória do Inter Nacional neste Grenal. Tá? Em caso de empate ou derrota do Inter aí depende do confronto entre Bahia e Cruzeiro. Que é aonde? Mineirão. Depende. Ai, ai. Dá para sonhar com o G4? Dá. Se o Flamengo e o São Paulo adquirirem maus resultados nessa reta final. O Flamengo mesmo tomou dois do Fluminense. Tomou o Creu do Fluminense. O Flamengo perdeu. Cara, a gente tem que torcer muito pela derrota de Flamengo e São Paulo nessa reta final. Para a gente tentar o G4. Ou no máximo a quinta colocação. Mínimo. Sei lá. O Flamengo perdeu. O Fluminense 2x0. O Inter tem dois jogos contra o Flamengo. Então a gente tem que levar isso em consideração. Tiramos o São Paulo da jogada. Focamos no Flamengo que está na quarta colocação. O Flamengo perdeu por 2x0 para o Fluminense. Se eles seguirem com maus resultados, derrota, empate, bobo. O Inter ganha as duas partidas que treinam contra o Flamengo. O G4 é muito realidade. Muito. Então para a possibilidade de entrarmos no G4 e aumentar, basta ganharmos essas duas partidas contra o Flamengo. E torcer para que o Flamengo e São Paulo sofram com tropeços. Empate bobo, derrota desnecessária. Que adquirem uns bons resultados aí nessa reta final de campeonato para o Inter poder sonhar com a quarta colocação. Vamos de mano a mano? Vamos. 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 Tem o time do Grêmio. A provável escalação do Grêmio não é o time confirmado, mas a provável escalação está aqui. Marquezinho, João Pedro, Gemerson, Kahneman, Reinaldo, Vilha Sante, Dodi e Denilson. Lembrando, é provável escalação do Grêmio. Do Inter é escalação confirmada. Cristaldo, Aravena e Bright White. Vamos de mano a mano? Fazer o meu mano a mano. Tá tudo bom fazer, eu vou fazer também. Rochão Marquezinho. Rochão Marquezinho. A comparação? Quem é que falou isso? Eu não lembro quem falou, mas eu vou repetir aqui. Gabriel Carvalho e Wesley. Cortam para dentro e chupam. Chapada no canto. O Marquezinho é o bracinho de jacaré. Ele não pega. Se a bola vai muito no canto, ele é o bracinho de jacaré. Ele não pega. Então, Gabriel, Wesley, cortam para a esquerda, cortam para dentro, no caso. Gabriel para a esquerda, o Wesley para a esquerda, cortam para dentro, chapadinha no canto. Vai ser gol. Vocês anotem. Marquezinho é o meu passo. Rochê. Bruno Gomes ou João Pedro? João Pedro, lateral de origem. Bruno Gomes, volante improvisado, mas o momento é do Bruno Gomes, então Bruno Gomes. Rochão Gemerson. Aí a zaga é do Grêmio. A zaga é tricolor. Kahneman. Ou melhor, Gemerson. Vitão Kahneman. Kahneman. Desculpa, Vitão, baita zagueiro. Mas o Kahneman é a mais zagueiro. Bernabéu Reinal. Não vou nem terminar esse nome. Bernabéu. Fernando Vilhaçante. Bom jogador Vilhaçante. Mas o Fernando é o melhor volante do Brasil no momento. Fernando. Bruno Henrique ou Dodi? Bruno Henrique hoje é reserva absoluta do Inter e o Dodi é titular do Grêmio. Mas eu acho que o Bruno Henrique... Complicado. Bruno Henrique. Eu fico com o Bruno Henrique. Aqui começa a ficar melhor a coisa. Gabriel Carvalho ou Edenilson? Gabriel Carvalho. Edenilson, baita pau no cu. Alan Patrick e o Cristaldo. Não há nem comparação. Há um crime fazer essa comparação. Alan Patrick. Melhor 10 do Brasil e melhor 10 da América do Sul. Wesley e Aravena. Aravena vem se destacando. Mas eu fico com o Wesley. Borré ou Bright White. Aí complica a minha situação. Por um... Vamos supor... Não sei se vocês viram um Grêmio em Atlético Mineiro que o Bright White fez um gol impedido. Se ele tiver... Só para vocês terem noção. Se vocês saberem de quem é que a gente está falando. Se aquele gol tivesse sido validado, o Bright White teria mais gols que o Borré em menos jogos. Mais gols que o Borré em menos jogos que o Borré. Isso seria muito grave. Por pouco que eu não escolho o Bright White. Mas esqueça tudo. Borré. Agora é o meu palpite. Errado é o Colorado que acha que vai ser jogo fácil. O Grêmio está na 11ª colocação. Está melhorando o time do Grêmio. E vem forte. O Grêmio é sempre imprevisível. Não vamos dizer aí 3 a 0 Inter. Dá. Dá, óbvio. Mas não vai ser bem assim. Meu palpite. Inter 2, Grêmio 1. Borré e Bright White marcam. Esse é o meu palpite. Me desculpem caso o bate-papo tenha ficado um pouquinho longo. Acho que foi necessário falar sobre tudo que falamos hoje. Eu agradeço a companhia de todos vocês. Todos que assistiram e ficaram até o final. Desejo um bom grenal a todos. Preparem o coraçãozinho de vocês. Porque vem muita emoção por aí. Sábado, 4 horas da tarde, no Estádio Beira Rio. Tu é de Porto Alegre? Pode ir. Vai. 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 Ajuda a encher o estádio. Vai. Ou melhor, os ingressos esgotaram rápido, né? Então, quem comprou, comprou. Quem não conseguiu, comprar. Deixa pra próxima. Tamo junto. Se inscreve aí no canal. Tchau.